Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá. Então olha só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha lá. Olha, que bacana, bonito, se você achou confuso, olha lá, olha aí pessoal, olha aí, um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.